A reabilitação urbana contribui decisivamente para um território qualificado, educador e inclusivo. A candidatura, sim, compromete-se a executar as estratégias de reabilitação urbana previstas para o Centro Histórico, para o bairro Primeiro de Maio e para o bairro Sueiro Pereira Gomes, procurando associar aos incentivos fiscais já existentes outros mecanismos de incentivo à reabilitação das edificações, visando disponibilizar novas habitações, sobretudo destinadas ao mercado de arrendamento. Manteremos a prioridade para a revitalização habitacional e comercial do Centro Histórico, dinamizando atividades que procurem atrair visitantes ao nosso Centro Histórico, como sejam o Natal no Largo e as feiras dos Santos Populares do Outono e da Primavera, e também realizando ações de animação e dinamização musical em parceria com a Escola de Artes do Alentejo Litoral. Dinamizaremos os equipamentos culturais existentes no coração do Centro Histórico, como instrumento de reforço da centralidade desta área importante do nosso território. Reforçaremos a centralidade da zona histórica através da sua ligação à Praia e Avenida Vasco da Gama, a qual se constituirá como uma grande praça de atividades económicas, culturais e de lazer, com capacidade para atrair não só os habitantes de Sines, mas também visitantes e turistas que venham à nossa cidade. Requalificaremos a Praça da República e o Jardim das Descobertas, reforçando a sua ligação ao Centro Histórico. Dinamizaremos o espaço da antiga Escola Primária como espaço multifuncional que possa atrair projetos de associações, sobretudo na área cultural, contribuindo assim para a atração das chamadas indústrias criativas. Daremos prioridade à execução de arruamentos e passeios onde os mesmos não existam, com destaque para a Rua da Floresta e para a Estrada da Costa do Norte. Queremos uma cidade qualificada, dotada de espaços com funções urbanas diferenciadoras que marquem a vocação cultural da nossa cidade. Com a sua confiança e o nosso trabalho empenhado, vamos conseguir. Porque se nos interessa mais, no dia 29 de setembro, vota na requalificação urbana. Vota sim!